Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos, o meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo o Alexandre Monteiro, o decifrador de pessoas, profiler, palestrante internacional, autor de dois livros super interessantes que eu tenho aqui comigo. Ora, os segredos que o nosso corpo revela e torna-se um decifrador de pessoas, este foi o último. Muito bem-vindo Alexandre. Obrigado Nur, obrigado. É um gosto. É uma honra ter-te aqui. E eu para mim também, é uma honra estar aqui contigo também. Que bom. Olha, eu desde pequenina que penso que se tivesse um desejo era ler o pensamento. E eu convidei-te por isso, porque eu acho que tu tens esse super poder, não é ler o pensamento, mas de certa forma analisas o comportamento ou a linguagem não-verbal e isso para mim é dos temas mais interessantes que existe. A minha tese foi em linguagem não-verbal na detecção da mentira e pronto, acho que vou desfrutar muito desta conversa, espero que desfrutes também. E primeiro porque temos aqui uma paixão comum, porque também toda esta paixão deriva desta vontade de ler os pensamentos das pessoas. Sim, assim tu sentes o mesmo. É sério, muito, 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 ainda hoje. Ok. Ainda hoje. Ok. E eu queria-te perguntar, como é que é viver com este super poder? Ou seja, uma coisa é nós pensarmos sobre os outros, tirarmos algumas conclusões ou percebermos ou sentirmos o comportamento do outro. Outra coisa é termos sinais concretos e tu estás numa área, portanto, que dificilmente se calhar te consegues desligar dela, porque tu tens seres humanos constantemente à tua volta. E eu queria começar por te perguntar, como é que é lidar com isto no teu dia-a-dia, se consegues criar esse afastamento, se não consegues, por exemplo, lidar com uma mentira na tua cara, portanto, uma pessoa está tendo a mentira e tu estás a perceber. Como é que é? É um desafio, é um processo de construção. É um processo de construção. Eu costumo dizer que é uma bênção e uma maldição. Porque a ignorância às vezes é a felicidade. E tu às vezes percebes que as pessoas gostam de ti, é bom. Sabes que as pessoas gostam de ti e que aprovam e que gostam do teu trabalho. Isto aqui, às vezes, tu és ignorante e torna-te feliz. Mas quando tu tens este super poder, deixas-te ter esta ignorância. E a maldição vem do a pessoa estar-te a dizer, ok, tudo bem, impecável, gosto, e depois todo o não verbal, toda a comunicação ser contraditória. E o que é que é difícil? Quando as pessoas não gostam de ti, o nosso cérebro fica agitado, fica estressado. E tu tens que gerir as emoções também. Porque, no princípio, era capaz de ficar mais chateado e era capaz de dizer, olha, tu não estás a dizer a verdade, mas depois, com a maturidade e com a aprendizagem, tu acabas por usar a ignorância tática. Ok. O que é que é? Ok, a pessoa diz que gosta de ti, tu sentes, disfarças, acabas tu por mentira, ok, está tudo bem, mas depois tens o próximo caminho que é, evitas a pessoa. Porque como é que eu lido com estas pessoas que não gostam, ou que são manipuladoras, ou que têm intenções menos boas, eu não as alerto. O que é que eu faço? Eu evito. Porque eu até aprendi com o mundo da espionagem, porque depois, ao longo deste caminho de aprender o não verbal, leva-me a outros caminhos, e o último caminho é o mundo da espionagem. E eles dizem uma coisa muito gira, que é, todas as pessoas merecem um café. Toda a gente merece um café, que é, tu não podes dizer que não, porque a pessoa pareceu isto, ou pareceu aquilo, porque a primeira impressão engana, porque é baseada nas nossas experiências, nas nossas vivências, nos nossos traumas, cultura, religião, é tudo isso. Então, tu tens de formatar, ok, todas as pessoas merecem um café. Mas depois há uma coisa muito gira, que é, o segundo és tu que decides. Que é, tu conheces a pessoa, falas com ela, evitas os preconceitos, evitas a primeira impressão, porque pode ser errada, mas depois de falar com a pessoa, de estar com a pessoa durante algum tempo, tendo as ferramentas certas, és tu que decides o segundo café. Então eu faço muito isto. Que é, aceito, vou, ouço, e depois decido se quero tomar o segundo café ou não com a pessoa. E isto aqui, lá, é com aprendizagem, é questão emocional, mas continua a não gostar que não gostem de mim. Continua a não gostar que me mintam, continua a não gostar que me manipulem. Agora é controlar isso. Ganhaste alguma maturidade das vivências. Sim, e é melhor fazer isto. Ignorância tática é fundamental, porque quando tu dizes às pessoas que a pessoa está a mentir, ou que ela está a ser manipuladora, é um bocado o ego. Sim, sim, sim. É o ego ferido. Então tu estás a trabalhar em ego, muitas vezes não é bom. É muito interessante, porque, quer dizer, nós enquanto seres humanos, nós mentimos muitas vezes, até nós mesmos, não é? E o inconsciente não mente, o corpo não mente. E por isso é que eu te estava a perguntar isto, porque às vezes tu estás a perceber claramente que o que uma pessoa sente não está em sintonia com aquilo que ela diz. E às vezes nem a pessoa percebe isso. E no fundo é quase como representares a verdade à frente de alguém. Porque, portanto, a técnica que tu tens e as ferramentas que trazes contigo aproximam-te da verdade. Ou seja, não é 100% fiável, obviamente, não é? Porque há sempre muitos temas que são subjetivos. Imprevisibilidade. Mais pela imprevisibilidade do que pela subjetividade. Porque a única previsibilidade no ser humano é ser imprevisível. E há vários condicionantes que nós temos de ter em conta para lermos pessoas. Não é só o gesto, não é só o sinal, não é só o contexto. Há todos os fatores que condicionam. E tu, contando com esta imprevisibilidade, como tu disseste bem, tu aproximas-te da verdade, mas não chegas à verdade. Pois é. E isso é giríssimo. É sempre subjetivo. É muito giro. Não é subjetivo. Eu, às vezes, a questão da subjetividade, eu não quero para subjetividade. É, ficares aberta a novas leituras. Porque quando tu dizes que é subjetivo, a leitura acaba por não ser certa. Quer dizer que vais ter várias condicionantes que podem mudar esta leitura. Aqui tu vais construindo a leitura, vais fazendo o perfil da pessoa, vais construindo o padrão, vais sabendo os scripts dela e sabes que aquilo é o padrão dela. Mas que pode haver outras coisas que vão construir. E quase, imaginam como construir um modelo de Legos. Ou um puzzle. Se calhar o puzzle é uma analogia melhor. Vais pondo a peça, vais pondo a peça. Às vezes colocas peças que não são ali, mas tiras aquela peça e colocas. Não tanto da forma subjetiva, mas numa forma construída. Que é sempre preciso informação para construir. Ok. E neste caso, quando conheces uma pessoa, portanto, a longo prazo, não é? Mas quando conheces uma pessoa, portanto, a primeira vez e não estás com ela frequentemente, torna-se um pouco mais difícil? Ou seja, o comportamento dessa pessoa, como tu não tens um background ou uma base, torna-se um pouco menos fácil de utilizar? Tendo os sistemas certos, é mais simples. É mais simples. Porque eu, para ler pessoas, temos que passar por vários níveis. Que é, primeiro, pistas anatómicas. Quais são as pistas anatómicas? São aquelas que não mudam quando eu falo contigo ou quando falo com outra pessoa. Quer dizer, que estas pistas estão comigo. Não dependem do contexto, não dependem da pessoa, não dependem do ambiente, não dependem da cultura, nada. E muitas vezes arrugas dizem isto. Arrugas são pistas anatómicas. Que é, arrugas que eu tenho agora, que são as mesmas que eu vou ter quando falar com outra pessoa a seguir. Exatamente. E porquê arrugas? Porque arrugas revelam o teu passado emocional. Quer dizer que os vínculos que tu tens na cara, ou os sucos que tu tens na cara, revelam as emoções que tu fizestes mais. Ou as micro expressões. Nunca tinha pensado nisso sobre essa perspectiva. É. Imagina, uma pessoa que faz muita micro expressão de nojo, por exemplo, a arruga principal é o enrugado do nariz. Aquelas pessoas que têm arrugas aqui, assim, no nariz, muito evidentes, o que é que indica? Que ela fez muito nojo no passado. A pessoa que tem arrugas aqui, os chamados pés de galinha, são pessoas que recorrem muito às micro expressões de felicidade. Porque a micro expressão de felicidade não se vê na boca. Consegue-se detectar, mas confirma-se nos olhos. Quer dizer, quem tem mais pés de galinha, por exemplo, no teu caso, não é? São pessoas que gostam mais de sorrir, gostam mais de felicidade, são pessoas mais de pessoas. E estas arrugas aqui, que me surgiram há pouco tempo? Aqui, estas arrugas aqui... Estão pessoas tensas? Muito tensas? Não, pessoas teimosas. Teimosas? Autoritárias? Autoritárias, pode chamar também, mais do perfil autoritário, mais do perfil autoritário ou analítico. Normalmente acontecem estes dois perfis. O que acontece? Estas arrugas acontecem porquê? Porque nós, em modo de ataque, tendemos a baixar a cabeça. Para quê? Para ter uma visão mais abrangente. Reparam nos predadores. Normalmente os predadores, o que é que fazem? Baixam. Para quê? Para que a visão fique mais abrangente, não é? E conseguirem focar mais. E o que é que faz? As sobrancelhas baixam também. Então, cria estes sugos aqui. Então, isto é mais de ataque, mais de opinião forte, mais de desafiar. Por isso é que surge... Isso também tem. Também tem muitas, muitas. Disfarce é melhor. Porque quando nós aprendemos esta linguagem, dá-nos os dois lados, que é, consegue, Consegues ler os outros, mas também consegues emitir os sinais certos. Sim. Isto é giro. E estas pistas anatómicas, depois tens as pistas especiais, que é o quê? São pistas que são derivadas ou de saúde, ou de acidentes. Imagina, uma pessoa que tenha, que tu sabes, tem um síndrome autista. Toda a leitura não é a mesma. Pois. Uma pessoa que teve um acidente, ou um AVC, imagina, uma pessoa que teve um AVC, é normal que possa ter o lábio levantado, ligeiramente levantado. Eu não posso dizer que é uma pessoa que faz, muitas vezes, a microexpressão de desprezo. Exatamente. Que é esta microexpressão. E isto é um movimento. Se a pessoa está sempre assim, eu não vou ler isto como desprezo. Claro. É uma pista especial. E tudo isto vai condicionar a minha leitura a seguir. Que vem o quê? As pistas dinâmicas. O que é que são as pistas dinâmicas? Estas são aquelas pistas que tu fazes quando falas comigo. De acordo ao ambiente, de acordo ao contexto, de acordo à religião, de acordo à cultura, de acordo ao teu perfil. E tens que completar estes três, há mais, mas tens que completar estes três para teres uma leitura mais assertiva. Se vais logo só ler o sinal, é muito provável que erres. Por isso é que eu digo, só a linguagem corporal é muito redutor. Isto é quase como ir ao médico e dizer assim, então o que é que lhe dói? Dói-me a cabeça. Exatamente. E o médico, a partir daqui, não consegue fazer mais nada. Não consegue fazer mais nada. Enquanto falavas, eu lembrei-me que o facto de tu teres este know-how, esta ferramenta, tu sentes que ganhas um poder de, de certa forma, influenciar ou impactar ou talvez manipular. Eu não uso a palavra manipular com um tom prejurativo. Eu acho que todos os seres humanos são manipuladores, independente, ou seja, a manipulação para mim é uma característica natural do ser humano e não é algo, não está muito baseado no negativo. Eu sei que a palavra manipulação tem um tom prejurativo, mas não é isso que eu quero dizer. Portanto, isto dá-te aqui um poder sobre o ambiente, sobre as pessoas, não é? Tu sentes isso? Sinto e uso. Porque temos que usar. E aquela questão da manipulação que tu dizes, e muitas vezes perguntam-me isso. Ai, mas eu vou mudar, eu vou usar isto e vou ser manipulador. Não, eu até costumo distinguir a palavra influência ou persuasão versus manipulação. Ok. Porquê? Quando queres fazer isto para positivo, queres ajudar os teus filhos, queres ajudar os teus amigos, queres liderar melhor uma equipa, tu tens que usar as mesmas ferramentas que os bandidos usam para enganar as pessoas, para motivar as pessoas. Então, no fundo, o que nós temos que perceber é os valores que a pessoa tem. Quando são bons valores, eu digo que é persuasão. Quando são maus valores, digo que é manipulação. É para distinguir, mas é o que tu dizes, é exatamente a mesma coisa. Aqui os valores é que são diferentes. E a questão é a seguinte, porquê é que é importante nós usarmos isto para influenciar pessoas? Porque não basta ser, é preciso parecer. Porque o que acontece, há muitas pessoas que são muito competentes, mas nunca conseguiram mostrar a competência delas. É verdade, sim. E o que acontece, quando tu não usas a comunicação e a influência para que as pessoas te ouçam, as pessoas nunca te vão ouvir. E o que é que vai acontecer? Pessoas que não são tão boas, competentes, vão conseguir chegar a sítios onde tu não chegas. Pois é. Por isso é que a pessoa que é competente tem que usar também esta comunicação, tem que saber influenciar pessoas. Para quê? Para o campeonato ser justo. Porque se não, as pessoas competentes vão sempre perder para as pessoas que comunicam bem. Sim, sim, sim. Há imensas pessoas com imenso valor, imensas capacidades, não é? Mas que são um pouco mais retraídas, mais introvertidas, se calhar não têm um poder de comunicação tão bom. Porque não querem. Exato. Porque não querem. Exato. Porque influenciar pessoas não é inato. Comunicar não é inato. É uma arte, é uma ciência. Nós podemos aprender a comunicar. Eu quando comecei, eu também não sabia comunicar. Eu fiz uma palestra, quase durante um quarto de hora ou uma hora, a esfregar as mãos, assim, não mexido no local. Sentes uma diferença entre ti há 10 anos e agora? Brutal. Brutal. E até tenho registros na internet, que isso é o que me vergonha mais. Seja a nível de imagem, seja a nível de comunicar, seja a nível de interagir, seja a nível de compreender os outros, tu tens este crescimento. Por isto isto é uma arte, isto é uma ciência. Agora, tens é que está disponível para aprender. Porque se não estás disponível, quem não quer aprender, não se lhe consegue ensinar. É verdade. Eu acho que é uma ferramenta brutal mesmo para qualquer pessoa que queira trazer a sua voz, tipo ao mundo, não é? Seja de que forma for. Eu acho importantíssimo nós estarmos conscientes da nossa linguagem não verbal e da forma como a comunicamos. Acho mesmo incrível. Eu até faço muitas vezes esta pergunta. Será que o cantor, o melhor cantor do mundo é o que ganha mais? Não. Eu não acredito. Será que o melhor especialista em uma coisa qualquer é o que ganha mais? Não. Será que o presidente, os presidentes, são os mais competentes para estar ali? Não. Não. Possivelmente o que ganha mais é aquele que as pessoas mais querem ouvir, mais querem ver. Porque há três, na comunicação há três fatores que temos que trabalhar. Fatores e autoridade, que é o que eu estava a dizer há bocado. Eu trabalho muito a autoridade. Tu passees a ouvir, tens de ser autoridade. E a autoridade não é ser autoritária. A autoridade é aquela pessoa que é competente, é aquela pessoa que tu vês, que gostas e confias. Não quer dizer que seja a mais rápida, a mais sábia, a mais bonita. Nada disto. Tem que ter estes fatores. Tu sendo isto, sendo competente, sendo vista, que gosta em ti, confia em ti, as pessoas seguem-te. É, mas é brutal, porque tu consegues perceber, não é? Imagina, tens centenas de pessoas à tua volta, tu consegues perceber exatamente o que é que aquela pessoa precisa. Uma pessoa precisa de atenção, tu percebes através da linguagem não verbal. E é engraçado, porque ontem eu estava a ler um bocadinho do teu livro, deste último, e estava a ler, não sei se estava a ler o livro ou se foi de um episódio que ouvi com o Rui Unas, mas tem a ver com... Portanto, agora não lembro se estava a ouvir ou a ler, mas que tu estavas a falar de uma senhora... Estavas a falar no podcast do Rui Unas. Estavas a falar de uma senhora, imagina, uma senhora mais velha, com brincos de ouro, que usa dourado, que fala alto. E é engraçado, porque por acaso estava a almoçar no celeiro e apareceu assim uma pessoa, sabes? E eu, pá, imagina que eu intuitivamente percebo isso, mas quando tu traz as ferramentas, torna-se tudo mais óbvio. E para ti é fácil, não é? Perceber qual é que é a intenção. E é fácil dar isso. E depois até contraria uma coisa que é muito gira, que nós tendemos a criticar. E nós não devemos criticar, devemos compreender. Porque a pessoa que está em compensação, quando ela usa muitos objetos dourados, quando grita muito, quando tem comportamento de compensação, não é uma pessoa mau, agressiva, ou vaidosa, é uma pessoa em dor. E quando a pessoa está em dor, tu tens duas hipóteses. Ou ficas em dor com ela e reages, e criticas, e gritas com ela, e desdanhas, fazes tudo. Ou então tens a hipótese de compreender a dor da pessoa e ajudá-la. E tu quando compreendes a dor da pessoa, quando ajudas a pessoa a resolver a dor dela, ou ganhas um amigo, ou ganhas uma pessoa, não é? Que está contigo, e ganhas paz. E não ganhas confronto. Por isso é que nós sabermos esta linguagem e interpretar, muitas vezes, os sinais, em vez de nós pré-julgarmos logo a pessoa, dizer que a pessoa é má, que é agressiva, não, a pessoa está em dor. E quando ela tem estes sinais todos, tu compreendes as dores das pessoas. E há uma coisa gira no mundo da espionagem, eu sou fascinada, então quando entrei nesse mundo, esquece, que a primeira coisa que um espião procura é as vulnerabilidades. Claro. É as dores. Porque se tu conseguires resolver a dor da pessoa... Tu tens controle sobre ela. Passas a ter um fã. Sim. Passas a ter um amigo. E é isto que as pessoas procuram. Sim. Eu, neste caso, como estávamos a falar de espionagem, acredito que tanto para espionagem, FBI, tudo o que seja, quando compreendem as vulnerabilidades das pessoas, ganham controle sobre a pessoa, não é? Exatamente. Ganham esse controle. E agora, com valores bons, vais ajudar a pessoa, com valores maus, vais manipular. E ela faz aquilo que tu queres, pensando que é ela a fazê-lo e ainda te agradece pelo que fizeste. Pois é. E isto serve para tudo. Serve para o bem e para o mal. Agora, uma coisa também é assim. Há pessoas que dizem, ah, mas eu não preciso nada disso. Ok? Há pessoas que não precisam ou não querem crescer. Ok, tudo bem. Mas elas precisam sempre para se proteger. Sim. Porque se tu soubés as técnicas, mesmo que não sejam para se aplicar, podes usá-las para te proteger. Porque tu acabas por perceber, ok, esta pessoa aqui está a me manipular. Esta pessoa vai me enganar. Então evitas muitos estresses também. Agora surgiu-me uma pergunta um bocado tricky, mas não sei, sinto que devo fazê-la, que é, não achas que nós usarmos essas ferramentas estamos a cobrir um pouco a nossa essência ou achas que as estamos a projetar? Exato. E é mesmo, olha, é fantástico. Porque toda esta linguagem é como a roupa, nem tudo nos fica bem. Claro, nós temos sempre que ter a nossa essência e a essência não muda. nós temos é que comunicar de acordo à nossa essência. E comunicando bem de acordo à nossa essência vai fazer com que as pessoas nos ouçam. E eu costumo usar muitas vezes este exemplo. Nós falamos português, aqui, mas se formos para a Inglaterra vamos falar inglês. Não é? O que acontece? Tu adaptas a tua linguagem de acordo ao público que tu tens para atingir os teus objetivos. Tu podes falar muito bem português. Se fores para a Inglaterra falar muito bem português, o que é que vai acontecer? Ninguém te vai perceber. Ninguém te vai perceber. E tu és um grande comunicador. No fundo, aprender toda esta linguagem vai-te projetar a tua essência. Mas o que é que acontece muitas vezes? E é a parte tricky disto. É, as pessoas comunicam não de acordo à essência delas. Pois é. E nós sentimos. E as pessoas sentem porque há um desfazamento, há um atraso da linguagem, percebe como manipuladora, percebe como falsa. Porque as pessoas trabalham muito na comunicação racional. Pois é. E é aqui que falha. E há três níveis de comunicação. Há racional, há emocional e há genética. E nós temos de trabalhar na emocional. Temos de trabalhar nas três. Interligadas, não é? É. Não podes tu ou não podes estar só a trabalhar, imagina, teres os Lusíadas e não saberes o A e o U. Exatamente. E é o que acontece muitas vezes na comunicação. As pessoas querem saber truques, querem saber dicas, mas só que são racionais. E depois dizem não funciona. Não funciona porquê? Porque não há toda uma construção para tu comunicares. Porque a construção da comunicação vem desde a biologia até ao sinal. Quer dizer que se tu não trabalhas a tua biologia, se não trabalhas a tua emoção, não vai resultar na razão. E as pessoas pensam que comunicar é só fazer um gesto ou fazer um sinal ou usar uma palavra... Sim, as pessoas não integram nelas as ferramentas, mas tipo, utilizam, utilizam-nas, sem integrá-las tipo com a parte emocional, genética e racional. Exato, é o solo. Imagina, tu podes ser uma árvore espetacular, mas num solo mau a árvore não prospera. Exatamente. E muitas pessoas fazem isso, não trabalham o solo, não trabalham a confiança, não trabalham a autoestima, não trabalham a empatia. Se tu não trabalhas estas vertentes, toda a comunicação falha. Claro. E tu podes saber grandes truques, mas se a pessoa não te vir, não gostar de ti, ela não vai confiar em ti, não te vai ouvir, não vai perceber a tua competência, até te vai deslinhar e vai até a desconfiar. Porque notas, sentes-se quando estás a falar com alguém e percebes que tem um discurso treinado, ou seja, que treinou, mas não integrou nela. Sim. Por exemplo, a questão da confiança. Uma pessoa sem confiança, tudo falha. E às vezes eu te pergunto assim, essa é uma coisa muito... a mim fizeram-me este truque, que é, tu tens de ser confiante. E eu disse, boa, eu vou ser confiante. Mas depois fizeram-me uma pergunta, mas o que é que é ser confiante? O que é que é confiança? E eu, confiança é comportar-me assim. Dizem, ok, mas isso não é confiança, isso é o resultado da confiança. Exatamente. Então o que é que é confiança mesmo? Então o que é que eu aprendi? Que confiança é a expectativa do resultado positivo futuro. Quando tu esperas que aquilo que vai acontecer é bom e acreditas que aquilo vai ser e esperas e tens esperança ou fé ou o que tu quiseres é bom, tu tens confiança. Isto mudou. Sim. Quer dizer, quando tu tens a expectativa que isto vai ser positivo, tu ficas mais confiante. Quando tu ficas mais confiante, muda a tua neuroquímica. Sim. Mas para tu tens a expectativa de que algo vai ser positivo, tens de construir uma base de confiança, primeiro tens de confiar, não é? Tens de acreditar. Tens de acreditar que aquilo vai resultar. e este acreditar vem da biologia, vem das experiências, vem das vivências. Exatamente. E nós temos que trabalhar. Quer dizer, aquilo para comunicar bem, primeiro eu tenho que trabalhar esta confiança. Sim. Exatamente. Porquê? E tu, às vezes, até podes falsificar esta confiança. Há exercícios da visualização. Sim. Há práticas de repetição, não é? Há práticas de repetição. Há parte de conhecimento. Tens tudo isto para trabalhar a confiança. Trabalhando isto, mudas a neuroquímica, geras mais dopamina, serotonina, mais oxitocina, até ficas mais empático. Uhum. Quer dizer, a partir daqui, as pessoas olham para ti e dizem, ah, tem aqui uma energia boa, tem aqui algo que eu não sei bem explicar. Isto tudo é neuroquímica. Porquê? Porque tu trabalhaste a tua confiança. E quando trabalhas esta confiança, mudas a neuroquímica, aumentas a tua autoestima. Uhum. Isto é quase uma cascata emocional. Sem dúvida, sim. E quando tu mudas a autoestima, a tua posição o que é que fica logo? Ficas mais direita, comunicas mais, sorris mais, brilho. Sabes que uma coisa que atrai muitas pessoas é o brilho nos olhos? É. Olhos doentes não atraem. Faz todo sentido. Quer dizer, quando tu mudas a tua neuroquímica, os teus olhos brilham mais. Por isso é que tu dizes, nota-se mesmo que és apaixonado por aquilo que tu dizes. Sim, sim. Que muitas vezes é este brilho do olhar. Quer dizer que isto é tudo neuroquímica. Se tu não trabalhares o solo, quando chegares ao palco, ou quando chegares numa entrevista a trabalho, ou quando chegares a comunicar com os teus amigos, dizes assim, mas não funciona. Pois é, pois é. Sem dúvida. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é as máscaras sociais. Porque é um tema que também vibra e ressoa imenso comigo. Não sei, eu desde pequena também, eu lembro-me de ser pequenina e pensar nestas coisas e me questionar, tipo, pá, porque é que... de pensar, tipo, porque é que é... de sentir, tipo, um distanciamento entre aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa está a ser e porque é que a postura dela mudava consoante o contexto e que com os amigos era uma pessoa, com a família era outra. E eu lembro-me de me questionar e até hoje investigo dentro de mim e penso muito sobre estes temas e converso e todos os convidados que vieram até aqui. Nós falamos sempre imenso sobre estes temas que são as máscaras que nós vestimos, não é? Ou seja, quanto menor a vulnerabilidade, maior a máscara. Quanto menor a vulnerabilidade... Não, quanto menor a vulnerabilidade, maior a máscara. Quanto mais vulnerável és, menos máscaras vestes. Percebe-se o que eu quero dizer? Eu percebo. Eu percebo. Eu posso dizer é uma ideia diferente. Primeiro é, porque é que nós temos máscaras? Exato. A máscara é um pedido de amor. Tu vestes a máscara para seres amado. E quanto mais inseguro estás daquilo que tu és e quanto mais dependeres da opinião dos outros, maior vai ser a máscara. E a máscara é o quê? É usar o dourado, é o gritar, é o ser mau, é o ser hater na internet, é o ser feliz, disfarçar, ou o queixar também. São máscaras, há várias máscaras. O poder, a inteligência, tudo isto são máscaras. Quer dizer que tu vestes esta máscara para que as pessoas te amem. E quando tu não sentes amor de fora, as máscaras são mais visíveis. Por isso é que eu digo sempre há a essência e há a máscara. E depois há três tipos de máscaras. Na minha opinião, que é a social, que é quando estás com os teus amigos, há a profissional, quando vais trabalhar, e há a pessoal, que é quando estás em casa ou com as pessoas mais íntimas. E se tu reparares, a tua máscara mais verdadeira, qual é que é? Em casa. Em casa, porque tu pensas que já tens o amor garantido. Logo, não precisas estar a disfarçar a máscara. Para quê? Porque as pessoas já te amam, já estão... Por isso é que as pessoas quando se casam, tendem a quê? A não se maquilhar tanto, a não ir tanto ao ginásio, a engordar, a não ter cuidado com a aparência. Por quê? Porque tens este amor garantido. Então, vem a essência. Pois é. É isto que... Bonito. As máscaras, é assim que acontece. Por isso é que as pessoas, às vezes, e eu digo uma coisa que é parvo, que é, tu és capaz não de se chamar nomes às pessoas do teu trabalho, mas chegas a casa capaz de insultar as pessoas que te amam. Pois é. Porque aqui a máscara não tem tantos filtros. Porque quando tu tens o amor garantido, é que se revela a tua essência. Sim. Portanto, aquilo que nós realmente somos, a nossa essência, é tal e igual a pessoa que somos em casa, com a nossa família, não é? Exatamente. É quando falas e não precisas do amor de ninguém. Quando tu não precisas da pessoa, é que tu vês aquilo que realmente tu és. Ou no trânsito. No trânsito. No trânsito. Eu adoro o trânsito. Eu muitas vezes até... Estou a ver. Eu vejo o meu comportamento e vejo o comportamento dos outros no trânsito. É fenomenal. É. É verdade, é incrível. O trânsito tem um... É um efeito mesmo incrível, não é? É porque não precisas do amor de ninguém. Estás ali na tua cápsula. Estás ali na tua cápsula. Imagina, e é diferente se estivés de moto ou se estivés de carro. Porque de moto já não tens uma cápsula. Ou se estivés de vidro aberto ou vidro fechado. Mudas a máscara. Imagina, tu estás no trânsito, abres o vidro e faz assim um sinal. As pessoas deixam-te logo passar. Porque tens ali um contacto mais direto, mais humano. Mas estás na tua cápsula e tentas entrar, é completamente diferente. E a questão disso, do abrir-se a mão, é um sinal de amor também. Porque a toda a nossa linguagem, isto é a base de tudo. A nossa linguagem ou é amor ou é em dor. Eu quando ensino as pessoas, é, estás a comunicar em amor ou em dor. Porque nós andamos sempre à procura deste amor. Quer dizer, quando tu tens o amor que tu queres, tu comunicas em amor. Vê isto que é engraçado. Não é isto que começas, é quando tu tens o amor, comunicas em amor. Quando não tens o amor que tu queres, comunicas em dor. Pois é. Quando tu esticas o braço, o que é que tu estás a dar à outra pessoa? Amor. O amor em forma de quê? Porque o amor, não, o beijo, o abraço, é reconhecimento. Quer dizer, quando tu dizes o obrigado, estás a reconhecer a outra pessoa, ok, obrigado por me ajudares, foste e, portanto, me ajudaste. Então a pessoa cede mais. Porque as pessoas em amor ficam mais fortes e mais vulneráveis ao mesmo tempo. Pois é. Pois é. Agora, fizeste lembrar, eu costumo correr todas as manhãs ali ao pé do rio e a diferença que faz, sei lá, aos anos que eu corro ali, dizer bom dia todos os dias às pessoas que eu vejo, sabes? Tipo, eu hoje vou correr e vejo lá as mesmas pessoas e são aquelas, são tipo, eu não os conheço, nunca parei por falar com eles, mas são tipo, é a família da corrida no rio, estás a ver? Porque todos os dias nos cumprimentamos e aquilo faz diferença. É uma parte da parte genética, da influência genética, porque nós temos quatro fatores para a influência genética. A primeira é a tensão, tens gerar a tensão pelo teu comportamento, pelo ambiente, depois tens a autoridade, que é seres a autoridade, aquilo que nós falámos, depois temos a tribo. E quando tu estás com as mesmas pessoas de forma repetitiva, acabam por ser a tua tribo. E acabas por criar conexões, empatia, proteção. Então, este é um dos fatores genéticos também. Por isso é que nós somos atraídos pela atenção, sobrevivência, por autoridade, por proteção e a tribo pelo amor. E tu acabas por dar, acabamos por falar já nas três variáveis. Sim. E que interessante, para isto... E depois temos as emoções, que é a última parte, que é onde tu partilhas se gostas do que eu gosto, se tu tens os mesmos valores que eu, se tens os mesmos objetivos que eu. Isto tudo é genético. E é muito engraçado saber isto. E depois, na linguagem do amor e da dor, até só para completar isto, tu intuitivamente já sabes isto. Se eu disser como é que uma pessoa em amor comunica? Tu facilmente dizes. Sim, sim. Nem precisas de aprender sinais. Sim, sim. Intuitivamente nós sabemos. Uma pessoa em dor como é que comunica? Tu vês logo. Intenção. Tu olhas para uma pessoa e se eu disser a alguém, agora, lembra-te de uma pessoa com quem interagiste hoje. Ela estava em amor ou em dor? Tu de forma automática dizes estava em dor ou em amor? Sim, sim, sim. É tensão ou relaxamento? Tipo, cara mais rígida? o gritar, o falar mal dos outros, o queixar-se constantemente. E a questão é a seguinte, é que as pessoas ainda não se aperceberam disto. É que tu, em amor, és muito mais atraente. É verdade. Mas só que as pessoas andam a pedir atenção em forma negativa. Pois é. Que é gritar. Só que isso é uma atenção negativa. Isso dura pouco e não tem resultados futuros. E gera medo também, não é? E gera medo. Ficamos com medo. Porém, amor, tu tornas-te mais atraente e as pessoas vão-te ouvir mais. E querem estar mais contigo, passar mais tempo contigo, não é? Exatamente. Por isso é que as redes sociais o que é que têm lá? Um coração. Sim, sim, sim. Pois é. É tudo uma questão de amor. A atenção é, quanto mais aprendo, mais sei que se tu souberes estas duas comunicações, tornas-te pudrosíssimo. Sim, sim. Tudo se resume ao amor ou à dor. E agora eu ia-te perguntar uma coisa que talvez tenhas acabado de responder, que é, na tua opinião, qual é a maior lacuna da humanidade? Ou seja, tendo em conta que tu consegues perceber aquilo que se passa atrás das máscaras, não é? O que é que tu encontras mais? Quais são as dores que mais encontras? Há vários tipos de amores e dores que nós podemos ter. O que é que eu sinto agora? Que é, o ambiente é um fator fundamental para o nosso comportamento. Quer dizer, quando um muda o ambiente, nós mudamos. E quando nós mudamos, a nossa tribo muda, nós também mudamos. De acordo a tudo o que está a acontecer, toda a nossa neuroquímica está a ser afetada. Que é, há dor no ambiente, há escassez. Escassez gera sobrevivência. A sobrevivência, o que é que faz? Ativa a parte mais primitiva do nosso cérebro, o que é que produz? Cortisol e adrenalina. Quer dizer, toda a neuroquímica está em sobrevivência, está em escassez. Isto o que é que gera? Comportamentos de quê? Parar, fugir ou lutar. E o que é que faz? Tu não usando o neocórtex, quando em sobrevivência, tu não estás a pensar muito. Se reparas, quando estás estressada, tu até dizes, mas o que é que eu fiz que nem me lembro? Está chorando. Então as pessoas estão muito em modo sobrevivência e estão muito primitivas, estão muito em modo reptiliano. Então o que acontece? Elas param, anulam-se, que elas ficam quietas, deixa eu ver o que é que isto dá, não sei, olha, o que vier vem, está tudo bem. Depois, há umas que fogem, mudam de país, mudam de situações, mudam de relações, tentam fugir, e há outras que lutam, que é a agressividade. E depois, tu vais encontrando, agora, o que faz mais barulho destas três é que tu notas mais, que é a da agressividade. É aquela que tu mais notas? É aquela que notas, mas notas todos. Há de dizer o que notas por simples. Há de todos, só que tu vais ver mais é a que está em modo de agressividade, em modo de luta. A que é a que capta mais atenção. Faz mais barulho. Porque há estas três vertentes. Agora, qual é a questão base? É a sobrevivência, é a escassez. E o que é que isto faz? A escassez, resultados futuros negativos. A confiança, para onde é que vai? Para baixo. Baixando a confiança, baixa a autoestima. Se baixa a autoestima, os comportamentos são de quê? De dor. E ao ser de dor, dor com dor, o que é que dá? Choque. Por isso é que as pessoas estão a ficar mais agressivas. As guerras, não é? Há mais guerras, há mais guerras de ideologias, há mais guerras de opiniões, há mais guerras, não há, não há uma negociação hoje em dia. Se tu reparas, não há uma negociação, ou é A ou B. Pois é. Não há opinião A, e por não B. É, ou és A, ou então estás contra mim. Pois é. E a negociação não é competição. As pessoas muitas vezes pensam que negociar, e nós negociamos tudo, negociamos comercialmente, negociamos a nível de, com os filhos, com os amigos, estamos sempre a negociar. Sempre, sempre. E as pessoas pensam que negociação é competição, é o ganho e tu perdes. E em sobrevivência isso ainda é pior, porque quanto mais fome tu tiveres, mais agressivo vais ser para ganhares aquilo que tu queres. Então gera competição. E negociar não é competição, é cooperação. Exatamente. Quando tu cooperas, toda a química muda. Eu costumo dizer, se queres ser mais feliz, comece a ajudar o outro. É verdade. Porque muda a neuroquímica. Se estás a nível de desafios de tristeza, ou inícios de depressão, ou estados emocionais piores, não fiques contigo. Tenta ajudar alguém. Porque muda automaticamente a nossa neuroquímica, levamos para um estado completamente diferente. Exato, obriga-te. É uma forma muito direta e acessível de mudarmos aquilo que sentimos. Exato, porque esses estados expressivos, o teu corpo, o teu cérebro, entra em modo invejoso e egoísta. Porque eu é que estou mal, toda a gente está contra mim, nada funciona, tu ficas muito em modo. O cérebro faz isto como proteção e sobrevivência, ele recolhe-se a ele próprio. E o mundo acaba por ser só tu. O que é que te dói? As pessoas não me compreendem. Então, quando tu sais desse mundo e uma das únicas formas é tentar ajudar o outro, mesmo que não te apeteça, mesmo que não queiras, obriga-te a ajudar alguém. Obriga-te. E isto vai mudar a neuroquímica. Isto demora 15 dias, demora um mês a fazer, não é? Ajudas-nos uma pessoa e automaticamente vais ser mais feliz. Não. Contribuição, cooperação, torna-te mais feliz. E hoje em dia o que falta muito a isto é a cooperação e a contribuição. E nós vemos, não é? Mesmo no nosso dia-a-dia, toda a sociedade, sei lá, vais a um supermercado, vais a um café, as pessoas no metro, tu percebes que está tudo em contração, em tudo em tensão, tipo, sem querer tocas em alguém, aquela pessoa, tipo, reage. E eu, por acaso, eu há pouco tempo, quer dizer, no ano passado estive em Copenhaga e senti uma diferença brutal de Copenhaga para Lisboa, porque em Copenhaga as pessoas já têm as necessidades de sobrevivência asseguradas. Pronto, têm uma estabilidade financeira, têm bons acessos, têm bons trabalhos. Então, tipo, imagina, fui contra um gajo que estava a andar de bicicleta, se fosse em Portugal, ei, otário, caurão, sei o quê, fui contra ele e o gajo riu-se, tipo, riu-se a mim e disse, ah, não worries, não worries. E isso, para mim, disse tudo. É um modo de abundância. É mesmo. E é sem dúvida, tu em Portugal, tu sentes uma energia de escassez, constante. E isto aqui, claro, aqui a questão é, as pessoas deixam-se influenciar pelo ambiente e não contrariam, porque andamos em piloto automático. Então as pessoas, como andam em piloto automático, acabam por ser influenciadas pelo ambiente e não se apercebem. Vê a questão dos telejornais. Os telejornais não são sem querer. Claro. O objetivo de um telejornal é colocar-te em estado de medo, porque o medo vicia. E permite que sejas controlado, não é? É, e torna-te mais sustenável. Em medo, ficas mais sustenável e vicia, porque nós, o que acontece? O medo é sobrevivência. E a tua prioridade como ser humano é sobreviver, reproduzir. Exatamente. o telejornal não vai vender sexo, não faz sentido, não é? Então o que é que vai vender? Medo. Medo. E tu o vês, eu às vezes digo, mas porquê que vês o telejornal? Ah, porque eu preciso saber as coisas. Mas saber o quê? Se não souber as coisas, vais morrer amanhã. Não. Então porquê que precisas de ver o telejornal? Por isso é que ele é tão viciante, porque o teu cérebro diz, se quiseres sobreviver, tens de saber as notícias negativas para viveres. O que a maior parte do telejornal não te vai ajudar a sobreviver. Não, não, não. E aliás, tu sentes quando entras numa casa em que o telejornal está ligado e quando entras numa casa em que a televisão não está ligada. Tu sentes a energia do sítio, não é? Tu sentes a densidade do medo ou um estado maior de relaxamento? E eles vão-te formatando para este medo. Tanto que o medo, na altura da pandemia, o medo conseguiu fechar o mundo. Sim. E se não fosse este medo, ninguém ia para casa. Sim, sem dúvida. Por isso é que o medo é poderoso, é viciante e torna as pessoas vulneráveis. Por isso é que na política isso acontece muito. Quanto mais medo eu der à população, mais o controle eu vou ter. Claro, claro. É incrível. E ainda bem que agora estamos todos a ganhar muita consciência disso. eu acho que o facto de termos acesso à informação, tipo, temos o mundo nos nossos bolsos, não é? Um iPhone ou um telefone com acesso à internet. Isso faz-nos questionar muita coisa. Eu acho que agora, devagarinho, estamos a ganhar muita consciência e também uma margem para conseguir manubrar um bocadinho isto. Não sermos tão reativos e tão condicionados. Eu sei que é um processo que demora, obviamente. E há muita informação mesmo. Sim. E o que acontece? O nosso cérebro com excesso de informação paralisa. Pois é. Este é que é o grande problema. Estamos lá de uma música. É verdade. A questão é, nós podemos ir tendo consciência e sendo seletivos, não é? E sendo seletivos. Claro que há muita informação e depois é contraditória. Pois é. Por exemplo, hoje, comer um ovo é bom. Amanhã, se comes meio ovo, já vais morder. E tu na internet acabas por ter estas duas oponências e dizer, vou seguir quem? Pois é. se fizeste isto, este exercício, vais viver até aos 100 anos. Outro, o que é que diz? Se fizeste exercício, vais morrer amanhã. A questão é que é muito desafiante e o teu cérebro entra em confusão. E a confusão, o que é que gera? Medo. Vulnerabilidade. E medo. Medo e vulnerabilidade. Quer dizer que está tudo construído para que as pessoas fiquem vulneráveis e sustionáveis. E também sustionáveis, por exemplo, ao consumismo. O que é que nós vamos fazer para tapar essa dor? Comprar. Vamos comprar roupa, vamos comprar telemóveis, E é fácil, atenção, é fácil, é muito fácil sustionar pessoas, é muito fácil influenciar pessoas. Só tens que saber é influenciar a razão, a emoção e os genes. Sim, sim, sim. O resto é tudo... As pessoas só precisam de ter alguém que lhes pareça confiante o suficiente para se... Ou seja, que pareça confiante o suficiente sobre aquilo que está a dizer, não é? Ponto. Eu uma vez li uma frase já há imenso tempo que era pá, tu podes ver uma pessoa bater com a cabeça numa árvore, mas se parecer confiante que está a fazer aquilo, tipo, tu achas que aquilo é uma técnica qualquer espetacular, não é? É isso. E isso acha a diferença. E vê que mudando algumas coisas, as pessoas mudam comportamentos. Um exemplo, uma experiência social. Há um mendigo que cai. Está mal vestido, está sujo, notas logo para o aspecto que é mendigo. Caiu na rua. Quantas pessoas ajudam? Quase ninguém. Quase ninguém, sim. Há alguém que vai vestido de uma forma formal, informal ou informal, mas de uma forma impecável, estruturada, uma pessoa bem maquilhada ou bem cuidada, se calhar com acessórios. Cai na rua. Quantas pessoas ajudam? Toda a gente ajuda. Estás a ver como é que o ambiente muda os nossos comportamentos? Ter um pianista super reconhecido, não é? Que se veste sem briga ou está no meio de Londres a tocar piano, ninguém olha para ele. Exatamente. E de repente é um dos melhores pianistas do mundo que está ali. Por isso é que eu digo, autoridade para ser ouvida à competência. Se não trabalhas à autoridade, ninguém vai ouvir à tua competência. Sem dúvida. Daí a importância destas ferramentas. Por isso é que se tu não comunicares de acordo à autoridade, se não fores visto como autoridade, se as pessoas não gostarem de ti como autoridade, se não confiarem em ti como autoridade, é só trabalhar muito. É verdade, é verdade. Alexandre, tenho aqui umas curiosidades. Agora estava a acusar, estava a tentar analisar o que é que eu estava... É que isto está a fazer uma entrevista. Não, não, é tranquilo, é tranquilo. É super... É tenso, não sei dizer, a gente deve dizer isto, mas a partir do momento em que qualquer pessoa aparece à tua frente, Quando sabem o que eu faço, os primeiros segundos não se mexem. Quem é que não sabe o que é que tu fazes? Toda a gente sabe a partida. Então, é super... Não sei, condiciona. É desafio. Eu sinto-me condicionada. Mas já estás decifrada, tranquilo. Ok. Mas depois dizes-me isso em off. Depois dizes-me o que é que decifrada. Mas... Mas eu acho que depois, imagina, quando acabas de estar à vontade com a pessoa, eu acho que esse chip depois desliga. Por exemplo, eu já estou a começar a desligar um bocadinho esse chip e já não estou tão à alerta quando te abrir a porta, Porque eu não quero julgar. Aquela questão da maturidade, é que quando tu aprendes isto, tu queres julgar o outro. E tu não podes julgar. Tens que investigar mais. E o segredo que, para a pessoa, ser mais fácil... Não, para ser mais fácil decifrar a pessoa, o segredo é deixá-la em amor. Deixá-la tranquila. Porque tu é medo. Tu não vais emitir sinais nhuns. O que é que tu fazes? Ficas quieta? Pois é. Não te mexes? Condicionas os comportamentos? Por isso, a minha função como decifrador tem que começar antes. Que é, deixa-me deixar a pessoa confortável, tranquila, deixa-a confiar em mim, deixa-a gostar de mim, deixa-a tranquila, e a partir dela é que me começa a dizer o que é que ela é. Pois é. É mesmo verdade. É mesmo assim. Por isso é que as pessoas confessam ao polícia bom e não confessam ao polícia mau. Claro. Claro que sim. Quer dizer que nada é sem querer. Eu digo, nada é sem querer. Toda a ação tem uma razão. Claro. Exatamente. Isso é tão verdade. Olha, sobre linguagem não verbal ou que comportamento se destaca mais ou que linguagem não verbal em pessoas mais seguras, por exemplo. Uma pessoa segura, o que é que ela mostra? Serenidade. Ok. Eu digo sempre, serenidade é poder. Eu uso muito o mundo animal para explicar isto. Como é que um animal alfa, o predador, se mexe? Calmo, sereno. Pois é. Como é que uma presa se mexe? Nervosa, olha para todo lado. Quer dizer que a primeira, o primeiro sinal que nós vemos é a forma como tu te mexes. Se te mexes de uma forma calma, serena, não é parado. Não é estar aí em modo sonolento, não. Mas se te mexes de uma forma calma, serena, aí é o primeiro sinal. Sem agitação, é um sinal de confiança. Depois, tens quatro fatores que as pessoas olham para perceber aquilo que tu és. Porque em 50 milissegundos nós vemos quatro coisas. Que é, se és amigo ou ameaça, se és competente ou incompetente, se és líder ou és submissa ou se és parceiro sexual ou não. São as quatro coisas que nós vemos. Se és parceiro sexual ou não. Ok. Que é, há possibilidade de eu reproduzir ou não? Há ou não há? Ok. Nós fazemos sempre esta análise. Ok. Então. Que é inconsciente? É inconsciente. É um mecanismo de sobrevivência. Porque nós temos esta programação que é sobreviver, muito, para reproduzir, muito. É a continuidade da espécie. Isto está sempre, está sempre a funcionar na parte mais primitiva. Então quando eu olho para alguém, primeira coisa, deixa-me perceber se é calma ou não. Onde é que ela está na hierarquia da tribo? Se está alfa ou se está beta? Se está alfa, mexe de uma forma tranquila, calma, serena, fala mais, mais devagar, entre aspas. Pausadamente. Mais pausadamente, exato. Se é presa, é muito agitada. Tu se reparas, até ficas agitada quando estás com pessoas agitadas. Pois é. Porque acabas por equilibrar o comportamento. E não ficas desconfortável. Depois o que é que tu olhas? Seguida, olhas-te para os olhos. Olhar. O que é que o olhar te dá? Se a pessoa é competente ou incompetente? Não é, se é, é perceção. Quer dizer, quando tu tens dificuldade em fazer um bom contacto visual, a pessoa percebe-te como menos competente. Não é mentir. Por isso é que as pessoas dizem, ai, quem não olha olhos nos olhos está a mentir. Não está nada, não tem nada a ver com isso. Nem olhar para a direita, para a esquerda, para os lados, não tem nada a ver. Esqueçam isso. Isso não funciona. Aqui a questão é perceção. Nós não confiamos na competência daquela pessoa. Depois o que é que nós olhamos? Para o sorriso. Porquê o sorriso? Pela questão de é amigo ou é ameaça? Porque o sorriso é a felicidade, mas o que é que indica? É um comportamento primata, que é para dizer a pessoa vai-me atacar ou não. A forma como nós comunicávamos se eu estou em paz ou se vou atacar, é o quê? É a forma de sorrir. Que é, o macaco sumi-se ou quando vi o macaco líder, para dizer que não vai atacar, o que é que faz? Mostra os dentes. Mas a forma de sorrir que pode ser genuína ou não. Ou não, mas isso nota-se. Sim, mas quando tu dizes que, por exemplo, o sorriso diz muito. Só pela parte da ameaça versus parte amigável. Uma pessoa que sorri muito ou que sorri pouco? Sorrir. Basta sorrir. Basta sorrir. Basta sorrir. Tanto que as pessoas que riem muito são percebidas como menos competentes. O que é parvo também. Isto é parvo, porque não quer dizer nada. Sim. É uma pessoa feliz. Sim. Ok? Por isso é que se dizia muito riso, pouco siso. Sim, sim, sim. É estúpido. Há coisas que são mesmo estúpidas. Não tem nada a ver. Mas o sorrir não ameaça. Depois olham para as mãos. As mãos, o que é que indicam? Eu vou-te atacar ou não. Ok. Quer dizer... E o que é que uma... Por exemplo, o que é que as mãos podem dizer se... Ui, eu adoro decifrar mãos. Eu digo ui porque eu adoro o tema. Porque as mãos dão tanta informação. Tenta. Se falas muito com as mãos e muito rápido, és uma pessoa mais emocional. Se és uma pessoa que não mexe as mãos, és uma pessoa mais analítica. Quer dizer que a velocidade ao que o teu cérebro pensa é visto pela forma como tu falas com as mãos. Quer dizer, quanto mais depressa falas com as mãos, aqui, é um... é um autoestradas. Cognitivas. Não é? Quando tu falas mais devagar com as mãos, o teu pensamento é mais analítico. Se calhar estás mais num papel de observador... Análise. 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 Observador análise. Tanto que as pessoas que são muito analíticas comunicam pior porquê? Porque a capacidade cognitiva retira a parte emocional. Porque o nosso cérebro tem limites. Então as pessoas que pensam muito, tanto que quando tu pensas, paras. Já reparaste? Pois é. Deixa-me pensar. O teu corpo para. Para quê? Para ter espaço cognitivo. Para quê? Para pensar. Por isso é que as pessoas analíticas mexem menos, fazem menos movimentos. Por isso... Isto é uma coisa das mãos. Depois tens a questão da flexão digital. Que é, quando tu estás nervosa, os teus dedos tendem a fletir e a criar isto. E normalmente está baixo. Se for acima, é a flexão digital positiva. Que é golo, festejar os golos, está tudo bem, conseguimos, vencemos. Se for abaixo, é a tensão digital negativa. Que é, quero-te bater, estou a implodir, estou estressado, há qualquer problema. Quer dizer que nas mãos tu tens N. de sinais. E estes são os dois mais evidentes. Porque depois escondes o pulgar, se apontas com o indicador. Por exemplo, pessoas autoritárias tendem a falar com o dedo indicador. Sim, é verdade. Exato. Eu sei, reconheces-te. Eu andava a falar contigo. É isto tudo que tu tens só nas mãos. Por isso, estes três fatores. E o quarto fator, aspecto visual. A forma como tu te vestes, a forma como tu, os acessórios tu usas, a maquilhagem, o penteado, o carro, a casa, tudo isto é aspecto visual. A forma como organizas os livros na estante, não é? Exato, organizar os livros, o ambiente de trabalho. uma estante de livros, por exemplo. Uma estante de livros pode-se ter várias pistas. Primeiro, quais são os teus interesses? Que é, os livros que lá tiveres, se forem teus, diz-me o que é que tu gostas de ler. E quais são os temas que tu és apaixonada ou que tens interesse. Os livros e revistas. Ok. Depois, como é que estão organizados? Onde é que estão organizados? Que é, se a estante estiver organizada, se tiver todos os livros na estante, não tiveres livros em cima, não sei o quê, indica que és uma pessoa que valoriza a organização. Ok. Agora, se organizas por tema e por cor, aqui já é altamente organizado. altamente organizado. Até podes ter, às vezes, alguns desafios de, agora estão a faltar o tema, de obsessão. Ok. Depende da forma como estão, podes ter alguns desafios de obsessão. Isto é a estante. Onde é que estão os livros? Se estão na sala, se estão no escritório, se estão no quarto, depende. Porque se estiver na sala, queres dar o aspecto que és inteligente. É o meu caso. Exato. focas na inteligência, colocas na sala. Podes não ter escritório, também tem muito tempo de saber isso. Sim, ou seja, o contexto tem um peso. O contexto, exato. Depois, o que é que podes ver mais nos livros? Os livros estão trabalhados ou não? Trabalhados no sentido de sublinhados, se têm aquelas marcações, post-its. Isso quer dizer que as pessoas leem os livros. É assim, de uma forma muito prática, estas mensagens que tu vês nos livros. Agora, podes ver fotografias em casa, podes ver se a pessoa tem recibos, tem faturas. Quando entras na casa da pessoa, tem muita informação mesmo. Muita, é verdade. E é engraçado porque as coisas são tão literais, não é? Ou seja, é o que é. É o que é. E nós às vezes complicamos, o que é que isto quer dizer? Mas está ali, está ali, não é? Se tu falas assim, possivelmente, não sei, possivelmente tens um segredo ou alguma coisa que queres guardar e não queres dizer. Vê a questão tão prática, que é, o teu cérebro, quando sente que não pode falar e quer, tapa a boca. Não é? O tapar a boca é, ou vou dizer a jeleira, mas não devo, não é? Ou quero interromper e não consigo, ou então quero dizer qualquer coisa, mas tenho vergonha. Isto acontece assim. E nós, adultos, vamos disfarçando os gestos, que é, podemos fazer assim, 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 podemos fazer isso. Pois é, até o visual é tão óbvio. Pois é, e nós vamos alterando-se, tipo... Por isso é que eu gosto de trabalhar a intuição. Porque se eu te vou dar o dicionário todo não verbal, não saímos daqui. Ora, se eu trabalhar a intuição e tu começares a olhar para os sinais de forma intuitiva, mas com base científica e percebendo como é que o corpo funciona, como é que o cérebro funciona, tu facilmente chegas lá. Ok. Se eu tapo a boca, ok, tranquilo, a pessoa quer falar. E depois eu posso tapar assim, 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 e nos custar a ter todos os sinais e mais alguns de cada forma como tapas a boca. Pois é. E isto aqui é assim, é um mundo que nunca mais acaba. Ah pá, fogo, olha... É como o carro, por exemplo, quando entras no carro de alguém, olha para a estação de rádio que ele está a ouvir. Se olhar, tu vês logo o tipo de vibe que a pessoa quer. Pessoas que ouvem programas onde as pessoas ridicularizam, onde as pessoas criticam, que tipo de pessoa é que gostam? Desse tipo de pessoas, não é? Pessoa que ouves uma música mais soft, mais tranquila, o que é que gostas? Paz e serenidade. Se gostas de ouvir notícias, há aquelas estações de notícias, és uma pessoa que gostas de estar informada ou em medo. Quer dizer que tu olhando... O carro sujo ou limpo também, não é? O carro sujo ou limpo. Com rafas de água ou não. Exato. E onde estão? Se for atrás é por causa dos filhos, se for à frente. Eu digo sempre, a zona mais honesta do carro é do condutor, não é? É aquela bolsinha ou aquela parte da porta. Esta é a zona mais honesta do carro. Aí tu vês a organização, vês os problemas, vês os objetivos, vês tudo. Imagina, se tens muitas contas... Multas rasgadas. Exato, multas, exato. Se tens lá multas, se tens contas, se tens medicamentos, se tens água, se tens muita coisa, ali é a zona mais honesta do carro. E nós deixamos lá tudo, vamos lá, vamos ponto, ponto. Ou então, o porta-luvas, o porta-luvas pode indicar a forma como tu te organizas. Ok. Que é, imagina, o porta-luvas, tem lá papéis, papelinhos, é daquelas pessoas que, imagina, a polícia manda-te parar. De carta, documentos. E tu, e agora, onde é que está o seguro? E onde é que está a carta? E agora onde é que está o não sei o quê? Isto aqui é a forma como tu organizas a tua vida. Quem é que está bem ou mal? Ninguém. Sim. É um padrão. É, mas, eu agora lembrei-me, porque quando a polícia me manda parar, eu digo logo, mas eu reajo muito mal à autoridade. Porquê? Porque sou autoritário. Exatamente. É o choque de feitiú. Já não é o choque da moridora, é o choque de feitiú. É a hierarquia. Porque nós andamos sempre em modo de hierarquia, da tribo. Porque tu, quando estás em abundância, tu gostas de crescer. Porque o líder é o abundante. É o que tem mais território, é o que tem mais comida, é o primeiro a comer. Isto no mundo animal. Sim, sim, sim. E nós acabamos por ter. Se eu estou em abundância, eu quero mais. Isto não é ambição, não é ganância. Claro, quando entra em compensação, aí, ok, a ganância, e é só para mim. Porque o líder que é líder, gosta de crescer, gosta de ter mais, para quê? Para contribuir. Sim. E aqui é que tu vês o verdadeiro líder ou não. Por isso é que, quando tu vês uma autoridade, no fundo, o que estás a disputar é o quê? A liderança. A liderança, sim. A liderança, claro. Quando pedem documentos, olha, isto é automático, isto é ridículo que eu vou dizer, mas pronto, eu digo logo, não tenho. Isto é só mesmo, para eu dizer, mas não tenho. E eu, ah, tenho, tenho, peço desculpa. Exato, é o que é. Não, agora já estou mais controlado. Confesso. Não, mas é uma forma, é uma forma de desafiares e perceberes, porque isto depois, já está, sabendo dos padrões, tudo é tão simples. Porque a comunicação acontece em três fases. Primeiro é evitar. Quer dizer, tudo o que seja a liderança e a autoridade, tu evitas, vais no teu caminho, tudo bem. Mas quando os encontras, qual é o segundo passo? Competir. Que é para testares. Será que esta pessoa é mesmo líder? Será que ela vale o meu esforço? Será que ela vale aquilo que eu vou contribuir com ela? Será que ela me vai ajudar a crescer? Isto é competição. Por isso é que as pessoas, quando estão contigo, dizem-te, se calhar não sabes muito sobre isso. Se calhar não és assim tão boa. Se calhar não és assim tão inteligente. As pessoas o que estão a fazer não é a falar mal de ti, estão a competir contigo. A desafiar-me. A desafiar-te para competir. Que é para perceber se tu és realmente assim ou não. Se ultrapassar esta fase em amor, as pessoas vão cooperar contigo. Pois é, é incrível. É incrível a diferença que faz responder-te com amor ou não. Exato, porque se tu vais desafiar em competição, começas a ser mal educada, começas a ser desprezível, começas a criticar o outro, começas a fazer isto, a pessoa diz, se calhar não me apetece muito. Então o que é que vai? Volta para o evitar. Deixa de querer estar contigo, deixa de interagir contigo, deixa de interagir contigo. Quando tu sabes estes padrões todos, é muito fácil que tu compreendas o ser humano. Deve ser super interessante para ti passar um dia sentado só a olhar para pessoas. É um dos passatempos favoritos. Incrível. Por exemplo, ir a um shopping e perceber as dinâmicas. É extraordinário. Então dos casais... Deve ser das coisas mais bonitas. Eu quando tinha tempo, tinha o passatempo de ver os casais que se iam divorciar das celebridades. E é muito giro na altura. Agora não tenho tempo para isso, mas na altura perceber ok, este aqui. Ah, és maluco. Ok, não sei o que. Passado um tempo, pum, pum, pum. E para ti ver a televisão, no fundo, seja tipo reality shows ou programas de televisão, para ti é extremamente interessante porque tu consegue... Ou seja, é um espaço de uma vulnerabilidade tremenda, não é? Apesar de um apresentador vestir uma máscara, não é? E se calhar uma máscara ainda mais densa do que uma pessoa na rua, mas tu consegues perceber claramente o que é que se está ali a passar, não é? E o mais giro é o seguinte, as pessoas dizem ah, o pessoal de reality show são todos, não sei o quê. A questão é que a maior parte dos comportamentos que acontecem lá dentro acontecem cá fora. É, exato. Só que não tem a ninguém a julgá-los quando estão na máscara pessoal. Tal de qual. Porque eles ali estão na máscara pessoal. Tal de qual. Agora, tu em casa, ninguém te está a ver, se tu estiver sozinho em casa, tu não estão a ver o que é que tu estás a fazer. Exatamente. Se tu estás de boca aberta, se fazes outras coisas, ninguém está a ver. E a questão é que no reality show, passado algum tempo, eles entram em máscara pessoal. Claro. E depois é muito fácil quem está fora dizer ah, não sei o que mais. É muito fácil isso. Mas depois o que acontece? Porque é que quando eles saem depois ficam estranhos? Porque entram em ego. Pois, defesa, não é? E insegura, ego, inseguro, é muito perigoso. Entra em deslumbramento. E quando entra em deslumbramento, as pessoas não conseguem ouvir e tendem a ter comportamentos menos interessantes e mais estranhos. Não é eles serem assim. A fama que lhe deu o reality show, as pessoas não estando preparadas para esta fama e para este ego, tendem a quê? A ter o ego de deslumbramento. Ou seja, não houve um crescimento gradual para a fama. Exatamente. Tu entraste numa casa e saes de lá famoso. Exato. Isto é como quando as pessoas ganham euro milhões. Exatamente. Há um estudo que diz que a pessoa que ganha euro milhões passando cinco anos está pior do que o que estava. Porquê? Porque não sabe lidar com o dinheiro. Não soube aprender isto. E aqui a fama é a mesma coisa. A fama fósforo é muito perigosa. Exatamente. Porque não há tal, como tu dizes bem, a maturidade. Sim. Então, não havendo esta maturidade, como é que a pessoa lida? Como uma criança. Exatamente. Por isso é que eles depois saem para cá para fora e ficam assim, alguns, nem todos. Sim, nem todos. Porque tu só vês quem faz barulho. Exatamente. É sempre isso. E depois julgas aquele como um todo. Pois é. E há pessoas que saem de lá tranquilas, calmas, serenas, não fazem mal, contribuem. Mas como não se destacam, não chamam a atenção, ninguém os vê, não é? Porque estão na vida deles bem calminhos. E nós estamos cá para julgar. Exatamente. Nós somos um sexto de julgamento. Por isso, se não aprendermos, se não tivermos consciência, tudo é mais afiante. E em piloto automático nós somos muito perigosos. É verdade. É verdade. Alexandre, há uma pergunta que eu não queria deixar-te fazer que tem a ver com mentira, não é? Mentira, eu costumo dizer que é um lubrificante social. Ou seja, a mentira acontece todos os dias, às vezes sem nós próprios nos apercebermos, só que quando nos perguntam então está tudo bem, está tudo e contigo? Logo, automaticamente, não é? E eu queria-te perguntar quais é que são os fatores-chave para ti, se é que existem, ou se tem muito a ver com o contexto e com a pessoa, mas quais os fatores-chave para tu detectares uma mentira? É, primeiro é o tipo de mentira. Nós estamos sempre a mentir. Quando nos vestimos, quando nos maquilhamos, quando penteamos, isto é que é uma mentira. Todas as máscaras são mentiras. Todas as máscaras são mentiras. Agora, o que acontece? Há tipos de mentiras e tu consegues detectar a mentira melhor, quanto maior for o castigo, a consequência. A consequência, exato. Quer dizer, que se tu não tiveres consequências, é difícil detectar a mentira. E como é que eu detecto a mentira? Eu não procuro a mentira, eu procuro a verdade. Quando não a encontram, aqui é que é desafiante. Porque o estudo é o padrão da verdade. Pois é. Quer dizer, as pessoas que dizem verdade, normalmente como é que elas se comportam? Assim. Quando elas saem desse padrão, eu chamo-lhe uma anomalia. E se há uma anomalia, o que é que eu digo? Ok, então deixa-me investigar. Não vou dizer que ela é mentira. Vou investigar. E quando investigo, começo a interrogar as técnicas de interrogatório de forma a afunilar e fazer perguntas à pessoa que ela vai dar mais anomalias. Ou então vai dar-me a verdade. Se não me der a verdade, tudo bem. Se não me der a verdade, anomalia, investigo, investigo. A pessoa quando começa a estar afunilada, eu crio-lhe uma abertura para dizer a verdade. Ok. Não lhe digo que está a mentir. Sim. Crio a empatia de forma a que ela tenha aqui uma escapatória. Em caminhas, não é? Em caminho para a verdade. E dou-lhe a saída. Se disseres a verdade, a tua vida vai ser melhor. Porque quando tu afunilas as pessoas e quase como encurralas as pessoas para dizer a verdade, elas não o fazem. Elas defendem-se. Porque animal encurralado é animal perigoso. Pois é. Então se tu deres essa hipótese, tudo é mais fácil. Sim. A pessoa tem que sentir uma aceitação do outro lado, não é? Até a empatia. Tem que sentir amor. Uma técnica resulta-me também, que é a coisa dessa. Mas eu também já menti. Nestas situações eu também já menti. E a pessoa sente empatia e diz olha, por acaso agora também menti. Ok. Isto acontece, as pessoas vão atrás disto e não se percebem. Agora, temos é que saber quais são os sinais da verdade. Não sabendo os sinais da verdade. Exatamente. Portanto, tudo o que te faz detectar uma mentira é uma anomalia do padrão. Exatamente. Ok. É. A questão do sim ou não. Por exemplo, uma anomalia é respostas básicas começam com o sim ou não. Que é, estás bem? Sim. Estás bem? Não. Se a pessoa não responde sim ou não, começa, sinceramente, honestamente, de verdade, porque é que iria mentir, quem me conhece é que sabe, isto é uma anomalia. Pois é. Porque a verdade é simples. A verdade é simples. É simples. É. Está tudo bem? Nem volto esforço nenhum. Está. Não é? Então posso contar contigo? Podes. Agora, podes contar contigo? Apá, podes mas... Podes mas. Então o podes mas, isto é outra coisa, que isto é, quando ouvis o mas, anula tudo o que ouviste antes. Podes mas, quer dizer que o podes... Zero. É zero. É, tens sempre esta... É verdade. É procurar a verdade, porque a pessoa quer a verdade. Podes contar contigo? Podes. Ponto. Não precisa de mais. E isto é tudo. E depois há todos os sinais não verbais, há os sinais verbais, há os verbos. Por exemplo, uma coisa muito simples. Normalmente, a verdade o que é que faz? A pergunta tem um verbo, a resposta tem o mesmo verbo. A verdade faz isto, que é, bater-te em alguém, a pessoa quer responda. Não bati. O verbo bater tem que acontecer nos dois lados. Bater-te em alguém, eu não toquei em ninguém. Isto é uma anomalia. Está uma anomalia. Porque mudou o verbo. E mudou o verbo porquê? De bater para tocar. Suavizou. Para quê? Porque se for apanhado, vai ser julgado porque toqueou, não porque bateu. Os assassinos fazem muito isto. Mataste alguém, eu não alejei ninguém. Pois é, pois é, isso é tão típico. É, porque mudam este verbo e suavizam, porque se forem julgados ou apanhados, o que é que diz o cérebro? Não, se for apanhado foi porque alejei. Não matei. O violar versus ter sexo, o violar versus, ah, violaste alguém, eu nunca fiz amor com ninguém. A pessoa normalmente, agora o que acontece? Quem sabe os padrões da verdade e da mentira, pode mentir melhor também. Pois é, pois é, que é o teu caso. Não, mas ajuda, ajuda-te a mentir melhor. Sim, sim, imagina, eu falo de ti e falo também de qualquer pessoa, por exemplo, ao meu caso, ou de outras pessoas que eu conheço, que são pessoas hipersensíveis ao comportamento humano. E portanto, eu também para estar aqui a falar contigo hoje, eu tenho uma sensibilidade, estou atenta, não é? Eu acho que é uma questão de estar atenta e perceberes o que é que está em sintonia com o comportamento. É congruência. não é? É ver a congruência. tal e qual. E o teu cérebro está programado para detectar incongruências. Exatamente. Porquê? Porque incongruências pode ter modo de sobrevivência e de ameaça, então tu ficas mais atenta. hoje. Pois é, pois é. Está ali qual. Muito bem, Alexandre, olha, eu saio desta conversa a apetecer-me tirar um curso contigo, mas sei que agora os teus cursos não estão aí, portanto, fazes mais mentoria, não é? Mas quem sabe um dia, acho que é sempre uma ferramenta. Para o fim do ano, para o fim do ano, seja o ano 2023, 2024, 2025, vai ser para haver alguma coisa. Bom, eu vou estar atenta porque acho que é o teu trabalho super, super interessante, mesmo. Obrigado. Mesmo, de coração. Obrigado. Olha, faltam duas perguntas que eu faço a toda a gente e que vão entrar mais a um nível pessoal. E a primeira é, se pudesses recomendar um livro à humanidade, qual é que seria? O Príncipezinho. O Príncipezinho. Adoro o Príncipezinho. Para mim é o melhor livro de comportamento humano. Uau. De perfis, de amor, de empatia e eu tenho muitas regras do Príncipezinho porque uma coisa que eu gosto é que tu és responsável pelas pessoas, das pessoas cativas. Quer dizer, todas as pessoas que me ouvem, todas as pessoas que me convidam, por exemplo, tu convidares-me a estar aqui, eu sou responsável por isso porque eu cativei-te para tu me convidares. Quer dizer, que eu estar a dizer que não a um convite destes, eu tiro a minha responsabilidade e não é justo. Exatamente. Eu sou responsável. Se a minha mulher me ama, eu sou responsável por ela porque eu cativei-a para mimar. Exatamente. Então, temos tudo isso. Tu és responsável por todas as pessoas que cativas. Acho que é essa a frase. Exato. E mesmo os seguidores, por exemplo, a questão do Instagram, eu dar as informações, as pessoas criticam-me muito, tu dás muita informação. Não me interessa. Acho genial. Eu acho genial. Eu cativo, eu gosto de cativar e gosto que as pessoas aprendam. Sim, sim, sim. Depois, tens a questão da rosa e dos espinhos. Ok, a beleza também tem espinhos. Quer dizer, que todo o teu caminho tu vais encontrar a beleza, vais encontrar espinhos. Tens de saber lidar com isso. Exatamente. E depois, tens os perfis comportamentais. Vai haver o rei, que é um sou que quer admiração, vai haver outro que quer inteligência, vai haver outro que quer ser poderoso e tu tens de ter todo este caminho e tens de saber lidar com todas as pessoas. E depois, no fim, como é que é? A questão de agora, está-me a faltar a palavra do invisível, qualquer coisa invisível aos olhos. Agora te faltou uma palavra que é uma muito famosa. Sim, sim, sim. O essencial é invisível aos olhos. Exato. E para mim, no fundo, resume-se a tudo aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu vejo normalmente é invisível aos olhos não treinados. É verdade. Eu adoro o livro do Príncipezinho. Que bonito. Olha, não estava à espera, mas fiquei super surpreendida. Não é que pensasse noutra coisa. Achei que fosses referir, por exemplo, um livro mais técnico ou assim, mas acho que disse muito sobre ti o facto de referires o Príncipezinho. Ok, e a última pergunta é se hoje fosse o teu último dia na Terra, que mensagem deixariais ao mundo? Eu digo sempre esta, que é ser o interessado, não sejas o interessante. Foca-te mais no outro do que focas em ti. Porque quando tu és o interessado, passas a ser o interessante daquela pessoa. Pois é. Pois é. E a fórmula é ao contrário. É ao contrário. Tal e qual. Tal e qual. Simples. E depois até, muitas vezes até faço esta, faço sempre este exercício, porque é giro que tu perguntares-me isso. Eu, quando estou com as pessoas, tenho sempre o pensamento estoico, porque eu também estudo algumas filosofias, que é, imagina que é a última vez que vês aquela pessoa. Sim. Quer dizer, quando tu estás com aquela pessoa, sabendo que é a última vez que estás com ela, tens que dar tudo. Eu também adoro o estoicismo e tenho isso muito presente em mim. Adoro estudar, não gosto de partilhar, porque é algo que é para mim, que ajuda-me a ser melhor pessoa, ajuda-me a ser melhor pessoa, e então tenho sempre esta questão, imagina que é a última vez que estás com aquela pessoa. E quanto é a última vez também, tens que escolher as pessoas com quem queres estar. Tal e qual. Sim, e se teres isso sempre presente é fenomenal mesmo. A pessoa tem que sair melhor. Isso muda tudo. Eu quando falo com alguém, a pessoa tem que sair melhor do que estava quando eu cheguei. Este é o meu objetivo, às vezes acontece. Vai ser bem sucedido hoje. Três vezes não. Mas às vezes acontece, outras vezes não. Porque podemos não estar na mesma vibração. Pode haver imprevisibilidades que isto não aconteça. Mas o meu objetivo é sempre este. Claro. Claro. Até porque, quer dizer, não somos perfeitos, há dias menos bons também. Há pessoas que podem não gostar de ti. Sim, sim, sim. Elas têm o direito disso. São sempre tanto isso. Exatamente. As pessoas não são obrigadas a gostar de ti. Há pessoas que pensam que as pessoas são obrigadas a gostar delas. Mas não são. Não são obrigadas. Não são. Se gostaram, perfeito. Se não gostarem, perfeito igual, tens que respeitar. Tal e qual. super. Adorei ele sempre. Obrigado. Foi muito bom. Acho que isto passou a correr. Possivelmente vou-te convidar para outras sessões, que calhar sou por temas mais específicos, porque acho que isto é um tema super interessante. Sim. Foi uma honra. Obrigada. Uma honra foi minha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.